Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje eu tenho mais uma novidade para apresentar para vocês aqui, olha o que eu tenho em mãos, o Amazfit GTR Lite. Galera, mais uma versão de smartwatch da Amazfit, porém essa versão Lite. Quais serão as diferenças desse relógio aqui, desse smartwatch, para a versão dele, para o irmão mais velho, que é o GTR normal? Ficou curioso para saber? Então já deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e você vai ter que assistir esse vídeo até o final, que eu vou passar para vocês todas as diferenças, tá bom? Por enquanto, esse smartwatch está sendo vendido exclusivamente pela loja Gearbest, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem comprar. Uma das principais diferenças do GTR Lite para o GTR normal é o preço, esse daqui é bem mais barato. Mas será que a Xiaomi, que a Amazfit caparam esse relógio aqui para poder baixar o preço? É o que vocês vão ter que conferir aí. Bora lá então, partir para esse unboxing já e primeiras impressões, junto com o review desse smartwatch novo da Xiaomi GTR Lite. Partiu! Bora aqui então galera, com a caixinha do Amazfit GTR Lite. Aqui a gente já tem algumas informações sobre o relógio, né? Uma tela AMOLED, assim como o GTR normal, uma bateria de longa duração, frequência cardíaca contínua, notificações do seu smartphone, resistência à água até 50 metros, que é 5 ATM, e várias atividades aqui esportivas. Uma caixinha também muito parecida com a do próprio GTR, e aqui algumas configurações aqui atrás. Vamos retirar aqui esse lacre para a gente poder acessar aqui o relógio. Aqui a caixinha também padrão da Amazfit, como a gente sempre vê aqui nos relógios, né? E quando a gente abre já dá de cara aqui direto com o monstrinho. Rapaz, de primeira sensação aqui, é sim um relógio muito bonito, cara. Esse cinza, essa caixa dele toda aqui em cinza, né? Chumbo, e a coroa também, realmente é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Vamos remover ele aqui. A gente já vê que tem uma pulseira preta também, de silicone. Aqui nós temos o manual, inclusive aqui, o manual do produto, em português, ok? E aqui o carregador, ó. Aqui uma ponta USB e a outra ponta aqui a gente encaixa por debaixo do relógio. Tá vendo? Já aproxima aqui, ele já puxa. Ele tem um imãzinho aqui que chama. Tá vendo? Já tá aqui, ó. Já tá encaixado. Tá pendurado aqui, não tem problema nenhum. Tá aqui já então o relógio. Vamos abrir aqui a pulseira dele. É uma pulseira de silicone também, toda revestida aqui por dentro, ó. Toda forrada. Aquela pulseira também no mesmo padrão, igual a do GTR normal, 22mm, que você pode trocar aqui, né? Você solta aqui a presilhazinha, troca a pulseira. Mas é uma pulseira bem confortável e bem bonita, tá, gente? Bem estilosa. Aqui a gente tem a logo da Amazfit, nessa fivelinha aqui. E aqui essa outra parte também, ela é cinza chumbo também. Bem bonito. Vamos tirar aqui o lacre da tela agora pra gente poder ligar o relógio. Enquanto ele inicia aqui, a gente já vai configurar e eu já volto em seguida. Bom, tá aqui já então o relógio todo configurado. Prontinho aqui. Emparelhado já com o aplicativo Amazfit direto com o smartphone. É uma tela linda também, assim como o GTR normal. Uma tela AMOLED de 1.39 polegadas. Com resolução de 454 x 454 pixels. No padrão aí de 47 milímetros, tá? É um relógio muito bonito realmente, cara. Lindo, lindo, lindo. Aqui embaixo a gente tem somente a conexão pra carregamento e os sensores, né? Sensores aqui de batimento cardíaco, sono e demais sensores. Aqui na lateral a gente tem dois botões, tá? Um é pra você acender e apagar a tela. E esse botão é o botão de acesso rápido. Que tá programado aqui pra atividades físicas, tá ok? Tanto o GTR Lite quanto o GTR normal tem uma bateria aí de 410 mAh. Então a autonomia deles é a mesma, tá? Uma autonomia aí de mais de 20 dias. Na verdade, 24 dias pra uso normal. E até 74 dias em standby. O GTR Lite é um pouquinho mais leve. Ele pesa 54 gramas. Enquanto o GTR normal pesa 62 gramas. A pulseira dele é no padrão 22 milímetros, né? Como o GTR normal, já falei pra vocês aí, serve tanto em um quanto em outro, tá? Aqui o menu já tá todo em português, ok? Já tá pareado aí com a Masfit, ele já traduz tudo em português. Então aqui a gente já tem também, ó, a principal diferença dele pro GTR normal. Ele tem oito modos de atividades aqui, ó. Corrida ao ar livre, caminhada, pedalar ao ar livre, esteira, bicicleta termométrica, nada em piscina, treinador elíptico e livre. Ele tem esses oito modos, enquanto o GTR normal tem doze modos, tá? Mas ele tem a mesma tela, a mesma bateria, a mesma resistência à água, a mesma certificação, mesmo tamanho. Aqui, diferente do que eu li em alguns sites que diziam que o GTR Lite não traria a função de GPS, mas é que quando a gente acessa aqui em exercícios, ó, qualquer atividade que eu pegar aqui, tá? Vamos botar a caminhada, tá vendo aí? Ele já tá com o GPS e já tá pronto, ficou um sinal, inclusive, tá? Então, ele traz sim o GPS, ok? Você tem aqui as metas de treinamento, de lembretes, igualzinho ao GTR normal, tá bom? Ele traz sim o GPS. E a gente consegue também conectar ele não só com o aplicativo, né, o Amazfit, como também com o Strava. Tá aqui o Amazfit pra vocês poderem ver, ó. Aqui em perfil, olha lá, GTR Lite. Quando a gente coloca aqui configurações de face, ele dá as opções de watch faces pra gente, ó. Tem várias opções aqui, tá? Então, também isso não faz diferença nenhuma pro GTR normal. A watch face que eu selecionar aqui, ele vai transferir pra cá pro relógio, tá certo? Então, de fato, eu não percebi nenhuma diferença entre os dois, além da quantidade de atividades que você consegue controlar direto pelo relógio. Aqui são 8, e no GTR normal são 12. Tirando isso, não vejo mais diferença nenhuma, tá certo? Além do preço, lógico que esse aqui tá bem mais barato, tá bom? Vou deixar o link dele aí, tá saindo na faixa de R$530, R$540, já com frete e com seguro. E eu, sinceramente, achei esse aqui muito mais bonito do que o GTR com aquela pulseira de couro, né? Esse aqui é mais esportivo, achei ele mais estiloso e mais bonito do que aquela pulseira marrom, né? Uma caixa de titânio, tá? Eu achei linda, linda, cara. Achei muito mais bonito esse relógio aqui do que o GTR normal. Mas vambora lá, então, conferir algumas imagens aqui e eu vou passar mais algumas informações pra vocês. Aqui a gente já tem acesso, né, ao watchface do relógio. Você pressionando ali, mantendo pressionado, você muda pras watchfaces opcionais aqui. E assim também pelo aplicativo, pela MySfit, como eu já mostrei, a gente consegue também. Aqui, acessando o menu, a gente tem passos dados, frequência cardíaca, jogando pro lado, né? De cima pra baixo, o acesso rápido, lanterna, brilho, modo noite. E aqui de baixo pra cima, a gente tem o status, né, que é o resumo das atividades, com calorias, distância, etc. O modo PAI, que é um modo personalizado pra você monitorar com mais detalhes as suas atividades físicas já realizadas. Ele traz esse tutorial explicando pra que serve esse modo PAI. Ele já tinha um avião inserido esse modo já na versão do GTR normal. Frequência cardíaca também, igual ao GTR comum também. Aqui em baixo os exercícios, que são as atividades, né? Como eu falei pra vocês, são oito tipos de atividades diferentes. Enquanto no GTR normal são 12, tá? Mas tudo aqui em português você vai conseguir controlar de boa também, tá? Aqui pra mostrar pra vocês o sinal do GPS, ó. Fração em segundo também, conector. Eu, sinceramente, tô achando que tá melhor até do que o GTR normal. Velocidade de conexão. Aí o relatório de atividades realizadas, né? Previsão do tempo. Uma vez sincronizado com o seu smartphone, ele vai te dar a previsão do tempo atual, do local onde você tá. E também de toda semana ali, dos dias seguintes, tá bom? Bem legal isso também. Aqui música, você controla a música que tá tocando no seu smartphone. Lembrando que ele não tem memória interna, tá? Você só vai dar play, pause, avançar e retroceder a faixa musical lá do seu relógio, do seu smartphone. Ali notificações de mensagens. Agora aqui, alarme. Lembretes. Aqui em mais, a gente tem ali o cronômetro. Timer. E encontrar o smartphone. E aqui em configurações, tá? A gente tem configurar a watch face. Mesma coisa que você pressionar a tela inicial. Aqui agora o tempo de tela ligada que você quer que permaneça acesa. Você configura também. O botão de baixo, você configura qual é a opção que você quer que ele acesse. Aí o modo Always on Display. Tela sempre acesa. E aqui em sistema, você tem desligar, reiniciar, restaurar os padrões de fábrica. E apenas isso, tá? A gente pode ver pelo design, como eu falei pra vocês, que essa cor tá realmente linda. Ele não é um relógio grosso, tá? Tem a mesma espessura do GTR normal. Porém, com uma combinação de cores, ao meu ponto de vista aqui, que ficou bem mais elegante. Ficou bem melhor, tá? Aqui embaixo a gente tem os sensores. Pra carregamento, sensor de frequência cardíaca. E a pulseira, ela é toda em alto relevo ali, né? Bem confortável também, essa pulseira. Aqui a fivelinha com a logo da Amazfit. Um detalhezinho também, um charmezinho a mais aí pra pulseira. E agora essa fivelinha também toda em titânio aqui. escovado, né? Fosco. Aqui agora o relógio no pulso, pra mostrar pra vocês contra a luz. Aqui como é que você consegue enxergar bem o visor da tela, né? Acesa. Mesmo ali contra o sol. Música Acesse. 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 Mais uma vez contra a luz, pra vocês poderem ver como é que fica a tela aqui, contra o sol, né? Consegue ler tranquilamente tudo que acontece, tudo que passa aqui, sem o menor problema, tá bom? Mas foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Como vocês sabem, os links todos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Links dos meus grupos de cupons e promoções no Telegram, no WhatsApp. Pode entrar ali à vontade. Caso você queira comprar esse smartwatch, o link vai estar aqui na descrição do vídeo também. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo pra fortalecer, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Um forte abraço e até a próxima.